Idosos no mercado de trabalho. Pesquisa mostra que a renda de quem tem mais de 60 anos tem ajudado no orçamento da família brasileira. Quase 180 milhões de reais vão reforçar a educação integral das escolas públicas. E a segunda fase da Olimpíada de Matemática será amanhã em todo o país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Proteger a terra da radiação ultravioleta. O Brasil está conseguindo atingir as metas do Protocolo de Montreal, que visa a proteção da camada de ozônio. Preservação é debatida em encontro dos povos do Cerrado, que acontece até domingo, aqui em Brasília. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As micro e pequenas empresas foram as que mais geraram empregos no mês de julho. O levantamento é do SEBRAE com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Agora, com a redução de impostos para vários setores da economia, o pequeno negócio no país vai ganhar um reforço. Edneia acabou de abrir esse restaurante e contratou oito funcionários. Essa é a terceira filial da empresa. Ao todo, a empresária já tem 26 empregados com carteira assinada e não pretende parar por aí. A gente tem que estar sempre pensando em crescer, né? É claro que tem que ser no ritmo que seja possível, mas eu quero crescer. A gerente do restaurante de Edneia, contratada há menos de um mês, não via a hora de estar trabalhando, depois de esperar oito meses por um emprego. Estava esperando mesmo essa oportunidade. E agora? E agora vamos aproveitar, né? As micro e pequenas empresas foram responsáveis por quase 80% do saldo de empregos gerados no Brasil durante o primeiro semestre de 2012. Os números são do SEBRAE, que fez o levantamento a partir do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a julho de 2012, foram mais de 640 mil postos de trabalho. E no acumulado dos últimos 12 meses, foram gerados 1 milhão e 540 mil postos de trabalho. Este analista do SEBRAE explica que as micro e pequenas empresas estão aproveitando o bom momento da economia. Você tem o aumento da renda real, que foi maior do que o primeiro semestre do ano passado, esse ano. E você tem também outros fatores, como políticas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo, com ações específicas voltadas à melhoria, a dar um estímulo à atividade econômica, com desoneração da folha de pagamento, por exemplo, para vários setores da economia, onde há concentração de micro e pequenas empresas. Ainda de acordo com os dados do SEBRAE, em julho de 2012, foram gerados mais de 142 mil empregos com carteira assinada no Brasil. Houve expansão em oito setores de atividade econômica, com destaque para agricultura, construção civil e indústria de transformação. E graças a esse desempenho, a expectativa é que o país mantenha a dinâmica de geração de empregos formais. A expectativa que nós temos é que no segundo semestre você tenha um aumento maior ainda da geração de emprego, principalmente por parte das MPS. Como as famílias brasileiras gastam o dinheiro que ganham? Moradia, saúde, viagens. Um estudo do IBGE mostra o perfil das despesas no país. E o destaque é para o número de pessoas com mais de 60 anos que cresce a cada dia no mercado de trabalho, aumentando o orçamento familiar. Homem de negócios à frente de duas sapatarias aos 62 anos. E foi assim a vida inteira. Este paulista se orgulha de ter três filhos com cursos superiores, pagos pelo trabalho de comerciante dele. Trabalhar faz bem para a saúde, para a cabeça, para o corpo todo, né? Dona Marta é outra trabalhadora com mais de 60 anos em Brasília. Como operadora de caixa, ela voltou ao mercado de trabalho depois que o orçamento familiar apertou. Um salário mensal de 700 reais é fatia importante do orçamento doméstico para ajudar até os filhos já adultos. Esse dinheiro para mim é fundamental. Eu pago umas faturas, né? O que eu gasto, eu ajudo em casa. Outro idoso que não para é o seu Anasir, de 72 anos. Dono desta banca de jornais e revistas há mais de 30 anos, na rodoviária de Brasília. Ele abre o estabelecimento às 5 horas da manhã, todos os dias. E faz questão de ele próprio arrumar o local para receber a clientela. Anasir não faz planos para descansar. Afinal, muita gente da família depende do dinheiro que ele fatura no negócio. Dentro da minha casa nós somos 8 pessoas e tudo é por minha conta. O número de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho tem crescido nos últimos anos e alterado o orçamento familiar. De acordo com o IBGE, nas residências, onde o responsável pelo pagamento da maior parte das despesas no mês tem entre 60 e 69 anos, essas despesas cresceram 7%. Nos anos de 2008 e 2009, se comparado à pesquisa anterior. Os dados são do estudo do IBGE, Perfil das Despesas no Brasil, indicadores selecionados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, que visitou cerca de 60 mil domicílios urbanos e rurais entre maio de 2008 e maio de 2009. A despesa média mensal familiar com viagens esporádicas foi de 50 reais e 16 centavos. Para as famílias com rendimentos de mais de 3.015 reais mensais, a despesa média foi de 147 reais e 63 centavos. O valor é quase o triplo da média nacional e quase 18 vezes o gasto estimado para as famílias com renda mensal de até 910 reais, que gastam em média 8 reais e 46 centavos. As famílias de trabalhadores domésticos tiveram quase 59% da despesa média com itens dos grupos alimentação e habitação, enquanto as despesas dos empregadores tiveram, nestes mesmos itens, 37% do total de gastos. O estudo mostra ainda que os maiores gastos de quem mora sozinho são com habitação e saúde. Quem quiser conhecer o perfil completo das despesas no Brasil, basta acessar a pesquisa no site do IBGE. E está aberta a terceira seleção para o PAC-2 na área de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Serão mais de 20 bilhões de reais para estados e municípios. O repórter Ricardo Carandina explica ao vivo como este dinheiro vai ser distribuído e como deve ser gasto. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Bem, desses recursos, 8 bilhões vão ser destinados a obras de captação, distribuição e tratamento de água. E 10 bilhões e 800 milhões vão para obras de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Quem conversa com a gente sobre esta seleção que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento é Jone Ferreira dos Santos, diretor do Departamento de Águas e Esgotos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Bem, diretor, que tipo de projetos vão ser selecionados? Boa noite. Boa noite. Bom, a ideia é selecionar grandes projetos. Na parte de abastecimento de água, a gente quer investir na ampliação da oferta de redistribuição, já que no país, embora esse seja o melhor indicador de saneamento, mas tem muitas pessoas que não têm ainda redistribuição de água. Além disso, nós também vamos investir em termos da produção de água para melhorar as condições da oferta do serviço até para as pessoas que já dispõem de uma ligação de rede de água. Há locais que nós temos um problema de racionamento, de intermitência. E as obras do PAC, que se iniciaram desde 2007, têm contribuído para solucionar esses problemas. Então, nós vamos continuar enfrentando esses problemas nessa nova seleção. Em relação ao esgotamento sanitário, a ideia é que os projetos sejam projetos que gerem um grande impacto em termos de ampliar a coleta de esgoto, mas, obrigatoriamente, nós vamos trabalhar a questão do tratamento de esgoto. Então, nós vamos ampliar a rede coletora juntamente com unidades de tratamento de modo que a gente possa crescer o tratamento de esgoto no país. Os recursos são um recurso significativo, 20,8 bilhões, e que pode-se apoiar bons projetos no sentido de contribuir para combater a poluição hídrica, gerando impactos na saúde pública e no meio ambiente, além do bem-estar econômico e social da população. Quais são os municípios que podem participar, bom, estados e municípios que podem participar dessa seleção, diretor? Bom, a seleção é voltada para apoiar leitos de estados, municípios e dos prestadores de serviços. E, basicamente, ela foi focada nos municípios maiores. Os municípios de população acima de 250 mil habitantes, as capitais dos estados, e, além disso, independente do porte populacional, os municípios que estão localizados nas 12 regiões metropolitanas mais críticas do país, que é o caso de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e aqui o Distrito Federal. Então, nesses locais, nós temos 90 milhões de pessoas vivendo e nós temos a metade do déficit de redistribuição de água. Está nesses municípios elegíveis, que dá um total de 306 municípios, e nós temos quase 40% do déficit de coleta de esgoto também, de solução adequada de coleta de esgoto nesses municípios. Está bem, então. Obrigado, então, diretor. A gente agradece aqui ao diretor do Departamento de Águas e Esgotos do Ministério das Cidades. Lembrando que os interessados em participar dessa seleção podem enviar as cartas consultas, podem enviar até duas cartas consultas por modalidade pelo link que está no site do Ministério das Cidades, que é o www.cidades.gov.br e o prazo é 11 de outubro. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Quase 180 milhões de reais vão ser investidos na educação integral de escolas públicas que participam do programa Mais Educação. 5.500 escolas vão receber os recursos. O valor é destinado às unidades de ensino que oferecem pelo menos 7 horas diárias de aula, reforço de aprendizagem e atividades artísticas culturais e de lazer. O dinheiro pode ser aplicado em transporte e alimentação de monitores, compra de material e contratação de serviços. Participam do Mais Educação 33 mil escolas de ensino básico de todos os estados. É, e quem passa grande parte do tempo na escola agora vai ter mais um incentivo para praticar atividade física. É que as escolas públicas vão receber recursos para a construção de quadras e coberturas esportivas. Mais de 1.200 projetos já foram aprovados. Gestores estaduais têm até o dia 29 de setembro para indicar pela internet os colégios que vão ter prioridade no repasse desse ano. Quanto vale uma quadra de esportes em uma escola? Não tem preço porque a gente, com essa quadra, a gente aprende a brincar, a gente joga, a gente aprende muitas coisas. Vale muito porque a gente faz muitas coisas, atividades, meus amigos se reúnem, nós fazemos muitas atividades com a professora. E é sem quadra que eles improvisam. Professores e alunos da Escola Municipal Érico de Souza em Águas Lindas de Goiás, a 200 quilômetros de Goiânia, fazem aulas de educação física e atividades culturais embaixo desta tenda. Tem vezes que é muito ruim porque faz muito calor. É muito quente, quando chove a gente fica quase morrendo aqui porque molha tudo aqui, a gente fica tudo molhado. Nós, com recursos próprios da comunidade, pedindo auxílio à comunidade, tentamos adequar, como vocês podem ver. Os tempos difíceis vão ficar para trás. A escola vai ganhar uma quadra coberta como esta. A inauguração está prevista para o início do mês que vem. E só foi possível após o repasse de 440 mil reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A gente vê a empolgação das crianças no improviso. Imagine quando a gente tiver uma estrutura definitiva para abrigar os nossos alunos. Nós pleiteamos essas quadras junto ao FNDE, que isso foi feito em 2009. Em 2010, nós fomos contemplados. E no início de 2011, nós começamos a construção e vamos entregar antes de fim da 2012. Em todo o país, o Ministério da Educação espera instalar, neste ano, mil coberturas e construir 1.500 quadras de esportes. Para ganhar uma quadra novinha ou colocar cobertura, é preciso que estados e municípios indiquem as escolas e elaborem o projeto ao FNDE. As escolas, a partir de agora, nessa nova etapa, elas precisam ter 100 ou mais de 100 alunos declarados no Censo 2011. E essa declaração lá no Censo precisa estar colocada que ela não tem quadra ou que a quadra não é coberta. Então, é a partir dessa informação que ele define as escolas que ele quer que sejam atendidas, coloca as informações. Essas informações precisam ser inseridas até 29 de setembro para que a equipe técnica do FNDE possa fazer análise e o FNDE possa fazer o atendimento ainda este ano. Todos os detalhes sobre as quadras e as coberturas esportivas estão no site do FNDE. E amanhã, mais de 800 mil alunos classificados na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vão fazer a segunda etapa da prova. Os medalhistas vão ser convidados a participar de um programa de iniciação científica com direito a uma bolsa do CNPq. A lista dos premiados será divulgada em 30 de novembro. Todas as informações estão no site que aparece na tela. Incentivar o interesse pela ciência e tecnologia e preparar futuros pesquisadores. É o programa Jovens Talentos que selecionou quase 5 mil estudantes para receber uma bolsa no valor de 400 reais por mês. O interesse por biologia começou ainda no ensino médio. Agora, no primeiro semestre da universidade, Fernando desenvolve um trabalho de campo de coleta de algas que depois são classificadas no laboratório. Ele foi um dos selecionados para receber uma bolsa do programa Jovens Talentos e conta que o benefício é um incentivo para se dedicar à pesquisa e, quem sabe, encontrar na ciência a solução para problemas do dia a dia. Eu espero seguir a carreira científica para poder ver se em algum momento acha alguma coisa relevante. O programa Jovens Talentos é para universitários de todas as áreas. A ideia é estimular os estudantes para que eles comecem a se dedicar à pesquisa e à prática de ciência e tecnologia logo no início do curso. Além de uma bolsa de 400 reais por mês durante um ano, os selecionados pelo programa recebem treinamento em idiomas estrangeiros e são incentivados a participar de atividades extracurriculares como seminários e cursos de empreendedorismo. A ideia é que estes estudantes se preparem para ingressar a partir do segundo ano de universidade em outros programas de iniciação científica como o Ciências Sem Fronteiras que dá bolsas de estudo no exterior para universitários. Quase todos estes programas começam com alunos já no segundo ano e para frente. Este nosso não, ele está começando no primeiro ano do curso dele. Então, eles estarão no ano que vem muito mais preparados para fazerem melhores escolhas sobre todo este leque de oportunidades e também para os professores saberem aqueles que ele pode com mais certeza convidar para vir compor o seu grupo porque todos estes são programas que são monitorados, tutoriados por professores experientes. Proteção ao meio ambiente. O Brasil incentiva medidas para reduzir o impacto de substâncias químicas que destroem a camada de ozônio que é responsável por filtrar os raios solares que atingem a Terra. A camada de ozônio tem como função proteger a Terra do excesso de radiação ultravioleta do tipo B. Algumas substâncias químicas utilizadas pelo homem na refrigeração, na agricultura e em processos industriais destroem essa camada. Isso ocorre porque nos equipamentos antigos e com vazamentos a liberação de CFC, um gás nocivo à camada de ozônio. Nos seres humanos, a exposição ao Sol sem a proteção dessa camada causa danos à visão, envelhecimento precoce e câncer de pele. Há 25 anos, o Brasil firmou um acordo internacional para a proteção da camada de ozônio. É o protocolo de Montreal que conta com o apoio de 197 países. E o Brasil vem fazendo a tarefa de casa e está conseguindo atingir as metas. O Brasil tem os resultados, cumpriu todas as metas e mais do que isso, não é só cumprir internacionalmente, nós estamos traduzindo isso para o dia a dia, fazendo com estabelecimentos comerciais que todo cidadão brasileiro possa se apropriar e se aproveitar de tecnologias modernas com baixo custo, sem agredir a camada de ozônio, qualificando mão de obra e fazendo o Brasil seguir a passos largos na cooperação internacional. Entre 1998 e 2010, o Brasil conseguiu deixar de produzir mais de 10 mil toneladas de substâncias nocivas à camada de ozônio. Nos últimos anos, 200 empresas nacionais receberam apoio do governo federal para substituir a tecnologia que vinha sendo utilizada em equipamentos de refrigeração e fabricação de espumas. O Ministério do Meio Ambiente também desenvolve um projeto experimental de substituição de aparelhos em padarias, mercearias, restaurantes e supermercados. Hoje, as quatro empresas que participaram desse projeto receberam certificados de boas práticas ambientais. Orlando foi uma dessas pessoas. Há um mês, ele recebeu gratuitamente cinco novos refrigeradores para o mercado dele e já pôde notar a diferença. Eu posso dizer o seguinte, que além de ter diminuído, com certeza, diminuiu a conta de luz nossa, né? Melhorou a apresentação dos produtos em termos de calor que já a gente não vê, né? Até para os clientes também que vão entrando na nossa loja, né? Sente o ambiente mais agradável também. E falando em preservação do meio ambiente, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ocupa quase um quarto do território nacional. Nele moram 25 milhões de pessoas, 15% da população nacional. E o encontro dos povos do Cerrado, que vai até domingo, quer mobilizar a sociedade e os povos que vivem na região para a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais desse bioma. Beleza que invade a cidade. Em Brasília, os IPs florescem e com cores vibrantes se impõem entre o asfalto e os prédios que são símbolo do poder nacional. O IP é apenas um dos símbolos do Cerrado brasileiro, considerado um dos biomas mais ricos do planeta e que vem sendo degradado pela ação do homem. Por esse motivo, preservar essa vegetação tem se tornado cada vez mais importante. O Cerrado tem uma riqueza fantástica do ponto de vista tanto de alimentação na área medicinal e ele tem uma outra questão fundamental que é a questão das águas. O Cerrado, na região onde o Cerrado ocupa a maior parte da região ocupada pelo Cerrado, é onde estão as principais nascentes das bacias brasileiras. Então, a gente precisa discutir, criar meios de fazer uma proposta de desenvolvimento no ambiente, mas sabendo como conviver e como preservar esse bioma. Esse pé é uma das obras apresentadas aqui no Encontro dos Povos do Cerrado, que acontece até domingo em Brasília. Comidas típicas, objetos criados a partir da matéria-prima do Cerrado. Tudo com respeito ao meio ambiente. Você, na verdade, está extraindo produto natural para repassar para os seus consumidores os produtos naturais como mecanismo de qualidade de vida. Durante o encontro, também estão sendo discutidas formas de preservar essa vegetação. Cerca de mil participantes entre indígenas comunidades quilombolas e organizações da sociedade civil dos 14 estados que vivem nas áreas do Cerrado brasileiro participam dos debates. A partir dos modos de vida sustentáveis que a Rede Cerrado acredita que vai ser possível ter conservação em escala de paisagem com as comunidades trabalhando no ambiente, promovendo a conservação, gerando alimento, promovendo segurança alimentar, promovendo também geração de renda e inclusão social. Essa agenda ambiental para que ela crie raiz, para que ela seja assumida pela sociedade brasileira, ela tem que ser apropriada por todos. Nós entendemos que é da discussão de todos, do engajamento de todos, que nós temos um projeto de desenvolvimento regional no território e que valorize a preservação, os ativos ambientais como forma de alavancar o desenvolvimento da região, preservando, desenvolvendo e incluindo. preservação que garante não só o sustento das comunidades que vivem no Cerrado, mas também que os IPs continuem dando um colorido diferente à paisagem. O encontro é apenas uma das atividades que o Ministério do Meio Ambiente programou. Programou para o mês do Cerrado. Todas as informações estão no site que aparece na tela. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. e um bom fim de semana. e aí Legenda Adriana Zanotto